Não sabe como dizer, não sabe de saber se é baixo de mim, não vai acreditar, se há que voltar a te dizer, sim, não esprender. Eu não sei nada, nem vou saber, como é que eu posso entender. Eu não sei nada, nem vou saber se é baixo de mim, não vai acreditar, se há que voltar a te dizer, sim, não é?